Eu vou fazer o seguinte, você é casado ou é solteiro? Solteiro, professor. Se você for solteiro, você tem que ajudar seu papai, sua mamãe, estar em casa, investir em você mesmo, em casa, pensar no futuro. Agora, se você for pensar só em prostituição, em coisa que não leva a grado na Deus, vai te matar! Sai da erra! Pastor, uma coisa muito importante para eu ter, que você é uma junção. Unção, outro...